Quando você passa Quando você fala, tantas vezes quero lhe falar Oi, oi, tô doido pra te abraçar Quando você chega, tantas vezes quero te chamar assim Oi, oi, é de você que eu tô afim Quando vai embora, tantas vezes já pensei gritar Oi, oi, não vá porque eu quero te amar Mas não consigo mais do que te amar em silêncio Eu sou assim, não tem jeito Eu sou assim, não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo E vou te amando em segredo, em segredo Quando você passa, tantas vezes penso em lhe dizer Oi, oi, tô louco para amar você Quando você fala, tantas vezes quero lhe falar Oi, oi, tô doido pra te abraçar Quando você chega, tantas vezes quero te chamar assim Oi, oi, é de você que eu tô afim Quando vai embora, tantas vezes já pensei gritar Oi, oi, não vá porque eu quero te amar Mas não consigo mais do que te amar em silêncio Eu sou assim, não tem jeito Eu sou assim, não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo E vou te amando em segredo, em segredo E não consigo mais do que te amar em silêncio Eu sou assim, não tem jeito Eu sou assim, não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo E vou te amando em segredo, em segredo Oi, oi